A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 12 de fevereiro do ano 2005. Perto de vós estamos, derramai sobre o vosso povo que escolhestes a luz para que não se apague mais, livrai Senhor este pequeno rebanho das ondas gigantescas, da fúria do mar e das tempestades que vêm se aproximando, livrai todos esses que têm esperança nas suas orações, pelo cuidado que tendes por vossos filhos, por eles nós vos pedimos. Aqui junto aos vossos pés podemos ver o que a natureza está preparando para os ímpios. Essas pessoas não merecem estar junto com o vosso rebanho, pois eles querem escandalizar tanto os mais velhos como os mais novos. Assim como vós, Senhor, livrastes Noé e sua família das águas profundas e lote do fundo com suas, do fogo com suas filhas, por crerem e obedecerem em tudo que vós ensinastes, que assim façais com estes, Senhor. Defendei-os das tormentas e das tempestades, porque esses vos adoram como nós os adoramos. Pai Santo e de bondade, junto convosco queremos servir estes nossos irmãos. Eles não se cansam também de vos adorar, não escandalizam e não maltratam a ninguém. Ajudam em tudo o que podem e jamais perderam a fé e a esperança de alcançar o que vós vindes prometendo a este povo. Por vossa tão grande misericórdia, enchei todos eles com o vosso Santo Espírito, para que na hora que o castigo vier, eles possam estar livres. Assim, irmão Bento, assim, meu irmão Bento, é o que nós viemos pedindo para vos ajudar, pois cada um de nós está preparado para ficar ao lado de vocês. Jesus, nosso Salvador, já nos deu este direito, porque ouvimos vossas preces também, pedindo por nós. Este é o maior segredo da oração, para quem reza de coração e devoção. É isto que mais agrada a Deus, filhos obedientes ao seu Filho Jesus. O poder das orações e o respeito pelas coisas sagradas dão o direito de livres ficarem das garras do maior inimigo de Deus. Ele nos atormentou muito enquanto estávamos na terra, mas agora não pode mais nos atormentar, porque estamos livres aqui no céu. Todos os anjos e todos os santos, juntos estamos com quem vem dando o máximo de respeito para com Jesus e sua Santa Mãe, que é nossa também. Maria, nome este que abaixo dele vem ela, e que junto convosco vem para nos ajudar na hora da escolha, livrando-vos do mal que está para vir. Pois quem reza com devoção e de joelhos ao chão, tem ela como auxiliadora e Jesus no coração, em cada um que só pensa em fazer o bem. Vocês, irmãos, são filhos privilegiados por saberem que Jesus deve ser adorado tanto na missa como nas orações. Essa corrente jamais se arrebentará e ela é a vossa segurança. A fé remove montanhas e isso vocês têm, na esperança de junto estarem com todos nós aqui no céu. Por vós, elamos, somos todos os anjos e todos os santos. Amém. Vou fazer um comentário sobre essa mensagem também, de o quanto é importante a oração que a gente faz aqui no santuário, lá em nossa casa, com o joelho no chão, como essa mensagem está falando, todos os anjos e todos os santos. O inimigo não dá trégua para nós não, para ninguém aqui na terra, ele fica atormentando o tempo todo as pessoas para ver se consegue desvirtuar, para ver se faz a pessoa desistir da oração. Nessa mensagem, especificamente essa mensagem está falando, eles ouvem os nossos pedidos. Não é porque a gente às vezes não é atendido no momento que está pedindo, que eles não estão ouvindo. Eles ouvem. Está aqui, olha. No momento exato eles vão estar prontos para nos ajudar. Está tudo preparado já. Eu falei outro dia, eu li essa mensagem lá em casa, para o Jacir e para a Leonir, para o Paulo e para a Mara. Eu estava comentando. Eu já tive o exemplo disso aqui, né? Eu fiz bastante aquela novena que a gente faz no cemitério e oferece as almas mais necessitadas. E quando eu precisei, quando meu filho acidentou-se, eu precisei, eu pedi na minha capelinha lá. Eu tenho bastante santo lá, né? E eu fui lá, claro, na ignorância da gente, né? Eu já cheguei lá mandando. Não perco o nariz empinado, né? Mandando até nos santos. Cheguei lá e disse, ó, eu sempre rezei para vocês e não pedi nada. Agora vão lá na frente e vão ajudar o meu filho. Mandando, né? Claro, mas eles sabem que é na inocência que a gente faz isso, né? Não é com arrogância, não. E eles foram. Ele não sofreu com dores. Até hoje. Já faz 12 anos que ele está em tratamento. Um machucado na boca, né? Os quatro dentes dele foram para cima. Ele quebrou essa parte aqui toda, teve que reconstituir. Está 12 anos em tratamento. E dores ele não sente. Então, a prova eu tenho, né? Para mim serviu. Então, aqui está falando. Nós estamos preparados, junto com nossa Mãe Santíssima e com nosso Pai. Vamos estar junto de vocês. Preservando vocês do que está por vir. Ajudando. Então, não desanimem das orações, não. Não pensem assim, agora não chegou a minha hora ainda, então eu vou parar. Não façam isso. Sejam persistentes na oração. Na hora que vocês precisarem, que estiver, assim, não. Está na gota d'água. Falta um fio só para acontecer. Eles vão estar junto de vocês, protegendo todos vocês. Tem que ter essa fé, né? Essa fé viva entre nós. Aqui nessa mensagem também está falando, né? Que o inimigo não para. Ele quer atormentar. E a gente vê que isso acontece, né? Porque a gente reza, a gente procura fazer tudo correto. E às vezes as pessoas falam com a gente assim, vocês rezam tanto e tem sempre um problema lá com vocês. É tal fulano, é tal fulano, é tal fulano, né? Lá na igreja, lá na tua família, lá os teus irmãos, lá os teus sobrinhos. E vocês também devem passar por esse mesmo processo. Por quê? Porque lá onde já está a bagunça, onde já está tudo errado, ele não vai se incomodar. Lá já é dele, né? Não vai lá buscar mais nada. Já está lá, estão servindo a ele. Ele quer tirar quem está servindo a Deus. Quem está buscando a oração, quem está procurando o caminhar correto. É ali que ele vem incomodar. Então não desanimem nunca. Permaneçam sempre firmes na fé. Não desistam nunca de Deus. Dos anjos, dos santos, mesmo que qualquer outra denominação venha falar para vocês, se não devem, né? Ficar rezando, adorando, sempre esse lado que eles puxam. Não dê valor a isso. Nós veneramos os anjos e os santos e adoramos a Deus. E não podemos perder isso nunca, nunca. Por mais provações que nós vamos ter que passar. Se for preciso dar nossa vida a ele, daremos nossa vida a ele. Mas ele nos recompensará no final. Tenham todos uma boa noite. Vamos ficar agora com a benção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, pessoal, lá fora, eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.